Se você quiser ficar muito bem informado sobre a biografia de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, vem comigo! Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, romancista, poeta e dramaturgo. Filho do comerciante português Antônio Gonçalves e da negra Ana Teixeira de Souza, para auxiliar no sustento da família, abandona os estudos aos 10 anos e vai trabalhar em Niterói, Rio de Janeiro, como auxiliar de carpinteiro, no intuito de aprimorar-se na profissão, muda-se para o Rio de Janeiro, em 1825. Nesse ano, percebe os primeiros sintomas da tuberculose e, cinco anos depois, retorna à sua cidade natal para se tratar da doença, no período em que permanece em repouso, escreve sua primeira tragédia, Cornélia, publicada apenas em 1840. Tendo perdido os quatro irmãos, volta para o Rio de Janeiro em 1832 e se emprega na tipografia de São Francisco de Paula Brito, 1809 a 1861, responsável pelo periódico A Marmota Fluminense e o primeiro editor do romance O Filho de Pescador, de 1843, considerado por muitos estudiosos da história da literatura brasileira a primeira obra do gênero escrita por um autor nacional. Na década de 1840, divulga quatro livros de poesia, Cantos Líricos I, em 1841, Cantos Líricos II, em 1842, Os Três Dias de um Noivado, em 1844, A Independência do Brasil, em 1847. Entre 1849 e 1855, trabalha como professor público de instrução primária e, com Paula Brito, dirige uma tipografia. Publica em 1854 pela tipografia M. Barreto, o romance A Providência que havia circulado em formato de floretim nas páginas do jornal Correio Mercantil. Assume o posto de escrivão da primeira vara de juízo da cidade do Rio de Janeiro, em 1855. Com a estabilidade financeira assegurada pelo novo emprego, passa a dedicar-se com mais afinco à atividade literária e lança nesse ano a tragédia, o cavaleiro, teutônico e a freira, Marienburg. Em 1856, o romance As Fatalidades de Dois Jovens, Recordação dos Tempos Coloniais. Em 1859, a quarta edição de O Filho do Pescador circula em formato de folhetim em diversas edições de A Marmota Fluminense e é lançado o romance Maria ou A Menina Roubada. Seu último livro, Morre Vitimado pela Tuberculose, em 1861, no Rio de Janeiro. Obras